A busca por tecnologias que possam auxiliar o campo a ampliar a produção de alimentos é constante. Na agricultura, então, é que essa procura se torna ainda mais evidente. E é justamente para a etapa do plantio, considerada uma das mais importantes da atividade agrícola, que diversos avanços tecnológicos costumam ser disponibilizados pelo mercado aos agricultores. A fim de conhecer algumas dessas tecnologias, produtores e trabalhadores rurais, profissionais de assistência técnica e estudantes, vieram participar desse encontro tecnológico em Dourados. E aqui puderam ver projetos sistematizados, desenvolvidos para melhorar a maneira de plantar e colher as lavouras com maior capacidade operacional, menos manobras das máquinas, menor consumo e melhora na eficiência. Notem que as linhas em amarelo foi o que eu projetei no escritório. Uma das ferramentas que podem fazer a diferença nas lavouras foi apresentada por este engenheiro agrícola. Com o auxílio de uma animação gráfica, ele demonstrou que é possível otimizar a semeadura de acordo com o tipo de solo e o número de sementes a serem colocadas nas linhas. E o sistema ainda desliga a plantadeira nas áreas que receberam o plantio. E tudo isso pode resultar numa economia de R$ 90,00 por hectare. Nada mal para quem procura obter eficiência no campo. O sistema do Roll Command, ele faz o desligamento de linha por sessão, evitando a sobreposição existente no plantio manual, no plantio convencional que existe. E com a ajuda do sistema do piloto automático, ele faz o desligamento dessas linhas, e reduzindo o custo no plantio, reduzindo a quantidade de sementes e de adubo jogadas na hora do plantio. Nessa estação foram conhecidas atualizações tecnológicas em relação a receptores via satélite e monitores que fazem configurações de orientação. O levantamento de perdas na colheita, as medidas e regulagens de máquinas também mereceram destaque neste outro espaço. Uma barra de um pulverizador como este costuma vir direto da fábrica com 300 bicos. E quando há necessidade de fazer a substituição de todos, o agricultor vai gastar em média R$ 9 mil. Só que muita gente prefere economizar e trocar um bico por vez. E aí que o barato costuma sair caro. Este especialista em operações agrícolas demonstrou onde os produtores podem perder por tentar fazer esse tipo de economia. A qualidade de aplicação, regulagem do pulverizador, além da escolha correta de pontas, pode fazer uma diferença crucial na busca pela eficiência. Um bico como esse custa em média R$ 30. Segundo ele, os produtores que economizam nesse custo vão sofrer sérios prejuízos depois. Se ele não cuidar, por exemplo, com a preocupação com a troca de pontas, de pulverização, ele acaba perdendo, jogando dinheiro fora. Que nem eu mostrei nos cálculos ali, que em 11 horas de trabalho ele joga um tanque do pulverizador fora com 5% de desgaste de uma ponta. Quando se troca apenas um bico, ocorre um maior desgaste em relação aos demais por causa da maior pressão. Veja agora o que ocorre quando a ponta está desgastada e não é feita a substituição adequada. Observe que nessa simulação, há uma perda maior na ponta mais desgastada. Por isso, a recomendação do fabricante é trocar todos os componentes da barra, após mil horas de uso na lavoura. Vai trocar um? Troca todos. Que no final das contas o produtor vai acabar sem ganhando. E aí uma economia grande, porque o custo maior hoje do produtor não é a máquina. A máquina sai barato para ele, o custo para ele é o insumo que ele está aplicando na lavoura. Há 20 ou 30 anos demorava muito para uma tecnologia ser desenvolvida e chegar ao homem do campo. Primeiro as novidades eram lançadas nos Estados Unidos e só então chegavam aqui. Este gerente de soluções integradas afirma que hoje ocorre o contrário. Muitos lançamentos são feitos no Brasil. Isso resultou em diminuição no prazo para a difusão tecnológica. Cerca de 10 anos para que todas as máquinas viessem com cabine. Depois mais 5, 6 anos para que os tratores viessem com cabine. Depois quando foi lançado o piloto automático, 2 anos só. E agora com essa tecnologia de conexão remota, onde nós temos acesso às máquinas diretamente do escritório e vice-versa, as informações de escritório chegam na máquina. É um ano para nós termos 100 máquinas conectadas. Gilvan é operador de máquinas da fazenda Santa Ana 2 em Dourados. Sempre disposto a ver o que há de mais moderno, ele acompanhou todas as explicações dos especialistas para melhorar a eficiência produtiva da propriedade. Não é isso mesmo, Gilvan, que o patrão espera? Com certeza. E o que move o homem do campo a investir em tecnologias mais eficientes é sem dúvida o fator econômico. Hoje os equipamentos perdizem mais que tenham linhas mais retas, que tenha menos perda em colheita, que eu tenho maior controle, uma maior capacidade operacional, um melhor consumo de combustível. Então, muitas vezes o produtor troca um determinado equipamento, não porque ele precisa, mas porque ele tem acesso a uma nova tecnologia e um novo modelo.